Até onde vai a determinação humana? Até onde um ser humano é capaz de ir para realizar os seus objetivos? Meus amigos, hoje eu venho até vocês para contar uma história de determinação, uma história de resiliência, paciência e foco de um garoto chamado Marcos do Xbox. Esse cara é o seguinte, ele veio batalhando. 30 dias, falou Lucas, vou mandar 30 dias. Aí mandou para o Valiã, para o Hacking, para o Marco, para a Rafa, para o Vlad, para o parente do Vlad, para um caramba, quatro gente. Pessoa pedido do Playstation, eu dava. Bom gente, antes de começar eu fiz um mini desafio, onde eu usei essa mesma camisa por uma semana direto. E eu vou explicar para vocês agora porque eu fiz isso. É sobre a camisa que eu estou usando, mas não é uma camisa comum, filho. Essa camisa é da Insider, que é uma marca brasileira e opera totalmente online. Elas me enviaram um presente, vocês estão vendo aqui agora no vídeo, onde eu fiz o unboxing, onde eu recebi duas camisetas lindas, ainda com dois lencinhos umedecidos também. Recebi tudo direitinho, numa caixa muito bonita. Cara, essa camisa tem tecnologia têxtil, ela evapora o suor rapidamente, ele não fica preso no tecido da camisa. Então, por isso, não tem odor, não precisa passar. E a lavagem é muito rápida, cara. Eu usei essa camisa direto por uma semana, nos meus vídeos, nas minhas lives. Você pode conferir tudo nas imagens que está passando aí no vídeo. Esse aqui é um investimento que você vai fazer a longo prazo, porque é uma camiseta básica, que ela vai durar muito tempo, cara. E ela não estraga fácil. E tem esse tecido gostosinho aqui, ó. Elástico, ela é leve. O ar passa por dentro dela, então não fica calor. É muito boa, realmente. É por isso que eu estou usando aqui e vou usar sempre. Todas as vezes que você me vê com uma camisa preta aqui, tem a certeza que eu estou usando uma camisa da Insider. Se você não gosta apenas de camisa preta, tem camisa de várias cores. Tem preta, branca, cinza, azul. Tem também mangas longas e gola V. Claro que eu não ia trazer só isso pra vocês. Então tem o código BALIAN12 que te dá 12% de desconto, não só nessa camisa aqui, como em qualquer produto da loja Insider. Então, o primeiro link aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado vai te levar direto pra loja pra você poder conhecer essa camisa aqui e as outras camisas que eles também vendem lá. Então não perca tempo. Eu usei, eu uso e aprovo pra você que quer uma camiseta básica, que você não precisa se preocupar em passar ela, que a lavagem é simples, que não vai ficar fedendo de suor e não vai fazer calor também. A sua camisa é Insider, meu amigo. Não perca tempo, acesse o canal e conheça todas as outras camisas, tá? Dito isso, vamos pro nosso vídeo. Marcos do Xbox, que carinhosamente criou esse apelido para si mesmo, é um rapaz que tem 15 anos e mora em uma cidadezinha no Paraná. Por algum motivo, Marcos decidiu que iria conquistar um Xbox. Um videogame, um console da nova geração. Bom, a minha namorada, Rafaela, é streamer, ela faz lives. E o Marcos já veio seguindo a Rafaela e alguns meses atrás falando Poxa, queria que o Balian me desse um Xbox. O Balian ainda irá me dar um Xbox. Até então, era apenas uma pessoa que chega como tantas outras e me pedem videogame, me pedem celular, computador, me pedem dinheiro. Mas o Marcos não é só mais um. O Marcos, ele é diferenciado. O Marcos bolou um plano, onde ele seguiu todos os meus amigos, todas as pessoas que fazem parte do meu ciclo social aqui na internet. E ele disparou diversas mensagens pedindo esse videogame, pedindo para que eu desse esse videogame para ele, para todos os meus amigos, durante 100 dias consecutivos. O Marcos mandava uma mensagem todos os dias. Aqui a mensagem que o moleque tá mandando faz mó tempão aqui, ó. 18 de setembro, foi um dos últimos. Obrigado. Foi e foi, mano. Junho, dia 7, meu amigo. Um guerreiro, cara. Quase novembro, cara. Já é novembro. O cara não parou, mano. O cara foi, ó, noventa. Agora, mais do que nunca, preciso de você me contar chegando ao fim. Finalmente, eu não sei o dia, Lucas. Fala para o Xbox. Ele tem 23h55min. É, último dia. Nem sei o que eu faço hoje. Pensei em contar todas as coisas igual aquele dia, mas seria muito cansativo. Lucas, eu falo com tudo, mas se fosse por você, eu não estaria aqui agora, teria passado as coisas 30 dias atrás. Meus amigos ficam impressionados com a vontade desse cara e Xbox. Ele mereceu. Todas as mensagens que o Marcos te mandou. Essas são todas as mensagens que ele mandou. Queremos responder nas stories, que ele é um querido stories. Olha ele, começou. Ele começou em junho. Todo dia. É, vocês receberam fotos? Não, eu não me lembro de receber fotos. A gente recebeu, eu recebi fotos, ó. Lucas, com a faca na mão. 3 horas, 2 horas, 1 hora, 50 minutos, 45 minutos. Parece a verão, te viu? É, esse menino que lutou. Ele começou a mandar mensagens aqui, ó, no dia 8 de junho, às 16h34. Eu queria agradecer a todos vocês por não terem me bloqueado ou algo do tipo. E pedir desculpa caso eu tenha incomodado algum de vocês. Eu admiro muito cada um. Ele incessantemente me mandou mensagem por meses, todos os dias, pra lembrar o Balia de dar um Xbox pra ele. Opa, Bela, tudo bom? Fala pro Balia que ele tem até o final do mês pra me dar um Xbox. Ele tem 22 dias. E ele começa a contagem regressiva todos os dias. 21, 20, 19, 18, 17. E aí a gente chega no primeiro vídeo que eu mandei pra ele, que acho que foi o primeiro dia que eu vi as mensagens dele. E eu estava do lado do Balia. Ô, Balia, o cara tá falando que você tem 16 dias pra dar um Xbox pra ele. Se ele tivesse pedido playstation, eu dava. Ainda sacaneou o moleque, mano. Bom dia, bom dia. Fala pro Balia que ele tem um dia e 13 horas. Ele tem 24 horas. 23, 22, 21, 20, 19, 18. Bom dia. Isso foi 5 horas da manhã. O moleque tava fazendo contagem. Peraí, gente. Bom dia. E aí, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 18. Aí ele não ensinou. Ele ficou voltando a gente em 5 minutos. Mano, por favor, Balia, dá um Xbox pra esse moleque só pela dedicação, mano. Ai, gente, muito fofo. Alguns amigos meus não viram. Outros amigos meus não responderam. Alguns responderam. Então, sem eu nem saber quem é Marcos. Marcos se tornou um personagem na minha vida. Onde todo mundo sabia quem era Marcos. O que ele estava querendo. E eu falei, cara, não vou dar esse videogame. Pessoal, geralmente eu dou as coisas pras pessoas. Eu mando dinheiro. Eu dou dinheiro. Geralmente porque eu gosto. Não porque as pessoas me pedem. Mas o Marcos, ele foi tão persistente que eu falei. Eu preciso recompensar essa persistência do Marcos de alguma forma. Porque o Marcos, de algum jeito, me lembrou. Eu mesmo, antigamente, quando eu tava tentando minhas coisas. Depois do Marcos já mandar mensagem por tanto tempo. Em uma live do Hora Época, onde eu estava apresentando com o Vlad. O Marcos apareceu. E ali, eu e o Vlad decidimos que iríamos presentear o Marcos. Com o videogame que ele tanto queria. O Balian, cadê meu Xbox? Você dá uma nota a ele lá. Cadê ele? Tá em quantos dias o Xbox dele? Cara, hoje é o dia 5. É, é hoje. Ele falou que você tem até as 23h59. É, ele ainda falou. O Balian tem até as 23h59. Tá bom, ó. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Que pode significar você ganhar o seu videogame hoje. Obrigado. A resposta é de sim ou não. O videogame que você quer é um Xbox 360? Sim ou não? É, ele falou Xbox, não falou como eu do. Exatamente. Quanto que é o Xbox One? Olha aí. Quanto que é um Xbox One? Ele já disse que já tem esse. Esse é o One. Quanto que é o One? Exatamente, Felizmente. 2,400? E quanto que é o 360? 360, 400. É o seguinte, tem um cenário onde esse cara pode ganhar esse videogame hoje. Tá. O cenário é você pagar a metade. Vai pagar? Parabéns. Você vai ganhar o seu videogame hoje. É, realmente, é, realmente. Sim. Quem quer um videogame manda o DM pro Balian. Bom, então depois disso, corri atrás de uma loja de videogames para poder presentear o Marcos. Então conseguimos a correria games e se dispôs a dar um desconto enorme para poder presentear o Marcos também com esse Xbox. Estamos indo realizar um sonho. Estamos indo realizar um sonho. De novo. O primeiro sonho foi o do Breno. Agora ganhou o computador e acabou sonhando. Que ganhou o direito de morar na minha casa. Ganhou o direito de morar na minha casa. É o sonho dele, pô. Ele não te contou, não? É o sonho dele? É o sonho dele de morar na minha casa. E agora nós vamos realizar um outro sonho. Agora é um videogame. Um videogame. Como você se sentiria se você mandasse mensagem para um cara que você assiste no YouTube pedindo videogame por 100 dias seguidos e do nada se você ganhasse o seu videogame? Ele vai ficar muito feliz. Como você acha que ele vai reagir? Ele vai ficar muito surpreso. Isso com toda certeza. Ele vai ficar muito feliz também porque ele é fãzão. Mano, ele acompanha a gente em tudo. No Hora Épica, live, só stream, a gente tem o Vlad, o meu canal, tudo, 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 tudo que envolve o Balian e etc. Ele tá lá acompanhando. Ele sempre tava com o Nick. Balian me dá um Xbox. Eu não sabia quem era. É sempre a mesma mensagem. Pede pro Balian me dar um Xbox. Pede pro Balian me dar um Xbox. Parabéns, ô Marcos. Chegou o seu dia. Chegou o seu dia. Queremos comprar o seu Xbox agora. Tá ligado que isso vai causar uma enxurrada de pessoas te pedindo pra fazer um curso. Vai, vai. Cara, não é a primeira vez. Já teve vídeos, pessoal, onde eu fiz dando dinheiro, distribuindo dinheiro, indo na rua dar dinheiro. Todas as vezes que esses vídeos saiam, duas, três semanas seguintes, era eu recebendo uma enxurrada de mensagens. De pessoal pedindo pra realizar sonho, de pessoal pedindo ajuda. Teve gente me pedindo dinheiro pra comprar o curso, pra estudar. Essa galera me chega no Twitter de vez em quando, no Instagram. Fala, Balian, preciso de 400 reais pra fazer um curso. Eu já paguei um curso de umas 15 pessoas. O fato de eu falar isso, agora piorou mais ainda. Vai mais agora, deixa também, deixa ela lá. Deixa, pessoal, chegamos na Corrêa Games. E aí, beleza? Beleza, de boa aí, tudo? Deu tranquilo? Pelo. Bom, pessoal, aqui é o meu parceiro Mohamed, que é o responsável aqui da loja. Inclusive foi onde eu comprei o meu PS5. Então, cara, eu tenho a missão de comprar um Xbox. A gente vai levar pra entregar lá pra o Marco, né? Marco, é. A gente vai entregar pessoalmente lá em mão. Você tem ele aí pra gente? Claro. É o que não falta. Qual que é o Xbox, Lucas? Series S, aquele ali, né? Series S, aquele branco ali. Pronto, a gente vai querer levar um dele, então. Bravo, tem o Hulkzinho aqui, ó. Aqui, ó. Aí, Baleão, lacradinho e tal. Aí, ô, Marco. Seu videogame aqui, ó. Você ainda não sabe. Esse é o seu videogame aqui, ó. Quer dizer que esse aqui é o Bravo mesmo. Roda todos os jogos mais novos. É, esse aqui é o Bravo. Quinta geração, esse aqui é o mais top. Valeu, é o seguinte, ó. Pra ajudar você, eu vou dar um desconto de mil reais pra você. Mil reais? Marco, estamos todos numa força-tarefa pra te entregar o videogame, meu amigo. Lembre-se disso, tá? Inclusive... Aonde que fica aqui, ô, Mohamed, pra quem quiser encontrar você? É o seguinte, é Rua Santa Ifigênia, 190, Loja 13. Inclusive, posso garantir... O serviço entregue é o produto que eu comprei, um PS5, Mohamed, pelo WhatsApp. E ele entregou lá em casa em 40 minutos. Bravo. Lá no apartamento de cotia. O botão do motoboy aqui levou, porque eu tava doido pra jogar esse jogo aqui. Lembra que a gente fez o vídeo? Rapaz, o Marco vai ganhar um belo de um presente, hein? Poxa, aí ele vai ficar feliz, né? Cara, Mohamed, muito obrigado, cara. Obrigado, meu parceiro. Temos certeza que vai mudar a vida do menino. Certeza. O Bale, agora a pergunta não quer calar. Pra onde que vai esse Xbox? Cara, ele vai pra tua cidade? É no Paraná, cara. Paraná? A gente vai lá de cá, vai entregar na mão dele. É Marcos. É Marcos. Tô falando o nome do cara errado o vídeo inteiro, é Marcos. D'Aguaçu, D'Aguaçu. 700km. 700km. 700km de chão. Agora vamos voltar, né? Pra preparar tudo pra viagem. Então, com o videogame em mãos, chegou a hora de viajar para entregar esse videogame ao Marcos. Mas, eu pensei, vou surpreender o Marcos. Eu não quero que ele saiba quem vai ganhar o videogame. Eu quero que ele se surpreenda. Eu quero tentar emocionar o Marcos de alguma forma, entregando esse videogame pra ele. A gente tem uma missão. Você vai chegar em casa, vai mandar uma mensagem pro Marcos. Vai fazer parecer que a gente não conseguiu. Vai falar, ó Marcos, o Baleão falou que o dólar deu uma subida, o videogame ficou muito caro, não dá pra fazer assim. É. Dá uma desestimulada nele pra gente poder surpreender ele. Vamos ver se vai funcionar. Eu acho que é muito bom. Marcos, chegou o seu dia de sorte. Mas eu pedi pro Lucas mandar uma mensagem pro Marcos avisando que, infelizmente, nós não tínhamos conseguido o videogame por causa do imposto, por causa do preço do dólar. O videogame tava muito caro. Nós iríamos pedir desculpas pra ele e enviar um presente, uma lembrancinha pra ele pelos Correios, fazendo assim com que o Marcos nos desse o seu endereço residencial pra que nós pudéssemos ir até a casa dele e surpreender o Marcos. Mas, pessoal, o Marcos não é um menino qualquer. O Marcos é um garoto incrivelmente perspicaz, sagaz e inteligente. Então, o Marcos já desconfiou e tinham perguntado pro Lucas, mas Correio, dia de domingo, que era quando eu tava planejando ir para a cidade dele, que é quando eu tinha um dia livre. E assim, o Marcos ligou um alerta de desconfiança. Então, o Marcos veio na minha live e perguntou, Baleão, vou encontrar com você amanhã, já suspeitando que eu iria na cidade dele. Eu tentei desconversar, pessoal, mas perceba aqui o meu erro. E aí, Marcos? Atualizou pra mim, Baleão. O Lucas me disse o bagulho que eu fiquei meio... É, Marcos, a gente tentou resolver aquele B.O.A. lá, só que, sei lá, parece que alterou alguma coisa no imposto. Foi o preço do videogame que ficou muito caro. Agora, nesse momento, não tem como a gente fazer isso. Talvez você não tenha entendido o meu erro nesse take, mas você vai entender o meu erro mais pra frente. Então, eu, o Lucas e o meu amigo Geleia pegamos a estrada, mais de sete horas de carro até a cidade do Marcos para poder entregar nas mãos dele, pessoalmente, o videogame. O Geleia já foi de beijo? Já foi. Agora nós temos que pegar sete horas de carro, na chuva. Tá feliz em ir pra mandar água sul? Sim. É isso aí, vamos pra mandar água sul. Se você ficar mais feliz, o Lucas vai ter que ir todas as horas. Não. Ele acabou de acordar. Já é, você tem noção de que lugar você tá no Brasil? Qual o nome do estado que você tá? PR. Mas desgraçado. Ele não faz ideia do que tá acontecendo. Ele tá perdido. Ele abriu o celular, o Matos ali, viu, PR, falou, tô em PR. Você não sabe o que é PR, não, filho? É o quê? Para aí. Bom, pessoal, estamos aqui prontos, mas o que vai rolar é ir lá na casa do Marcos entregar o Xbox pra ele. Então estamos agora no caminho, aparentemente, de uma cidade pequena, então é muito pertinho. Próximo take já estaremos lá na porta da casa do Marcos. Mas antes de entregar o videogame pro Marcos, é claro que eu precisava falar pra vocês que eu estraguei todo o meu plano. Gênio como sou, acabei gravando outros stories aqui em casa e deixando aparecer a caixa do videogame. Fazendo assim com que todo o meu mistério e o meu teatro caísse por terra. Eu estava em casa gravando stories antes da viagem e acabei deixando passar a caixa do Xbox. O Marcos descobriu que eu tinha comprado o videogame pra ele e eu não podia mais esconder. O que eu fiz foi ligar pra ele e combinar pra ele pra que ele se surpreendesse quando eu chegasse na casa dele. E eu me certifiquei de que o Marcos fosse se surpreender. Eu ia aí surpreender você, ia aí botar... Ai, surpreendi o inscrito, entendeu? Uma super surpresa, uma coisa emocionante. Meu Deus, o Baleano veio aqui. Não dá mais, estragou essa parte do vídeo. Então vamos fazer o seguinte, vou aí na tua cidade no domingo, vou levar o videogame pra você e aí você vai fingir que está super surpreso. Tá ligado? Mas eu quero daquele jeito escrachado, tá ligado? Nossa, o Baleano me surpreendeu. Vamos ensaiar, vamos ensaiar, ensaiei, vai. Vai, cheguei na tua casa. Oi, Marcos, como é que você vai me receber? Isso, desse jeito. Que surpresa! Quem poderia imaginar? Meu Deus, que loucura! Eu estava aqui na minha casa fazendo minhas coisas e não imaginei que isso ia acontecer. Depois você me leva pra tomar um sorvete aí na tua cidade. Então depois de ter esse encontro revelado pro Marcos, nós aparecemos. Eita, vem ver! Olha a surpresa aqui. Olha a surpresa aqui. Meu Deus do céu! O que você está? Aí o presente vai ser, ó. É de verdade, aperta aqui, aperta aqui, ó. É de verdade! Cara! Vamos entrar, tomar uma água. Vamos, vamos! Prazerzão, cara. Demorei, demorei, mas cheguei. É um presente pro Marcos, o videogame não é seu, não. Opa! O Geleu não queria dar, não. Obrigado, viu? Era esse que eu queria? Esse mesmo. Era esse mesmo? Que bom, porque eu fiquei com medo de não ter comprado. É verdade? É verdade. Dá pra jogar já? Dá pra jogar, né? Dá pra jogar. Pode entrar mesmo? Ué, a vontade, trem, trem. Um nesse. Que isso, cara? Instala esse videogame aí, que agora eu quero ver. É bonito, é bonito. Bonito. Já bota ele aí, vamos testar já. Boa! Você é o Marcos do Xbox? Eu mesmo. É verdade, eu também. É oficialmente o Marcos do Xbox. Pode falar, registrar pra gente. O que ele falou pra senhora? Ele falou, mãe, como eu não te escondo nada, eu tô fazendo uma coisa e eu consegui. Lembra que eu te falei que eu ia conseguir o Xbox? Eu falei, sim, filho, mas a mãe ainda não pode. Aí ele falou assim, ah, então. Eu tenho uns amigos que eu sigo. Ah, perdeu essa, mãe. E eu pedi, mãe, por 100 dias. Aí eu falei, Vinícius, eu não tô acreditando. Ele me deu um ataque de riso. Mas, meu filho, não é assim. Ele é tão tímido, ele é tão quieto. Sabe como é o estudo? Aham. No centésimo dia, ele manda o Renato Lucas. Esse é o último dia. Me dá uma força aí, mano. Se você não fosse respondido no centésimo dia, você ia continuar estendendo? Quase 200 dias? Cara, talvez. Talvez? Talvez. Quase. Quase, quase que abalou o moral dele. Não, ele foi persistente. Esse é o Xbox antigo, que é o seu antigo? Isso. Então você é apaixonado por Xbox? Com certeza. Você trocou um pelo outro. Eu falei, ele não pediu um Playstation. Não, ele pediu um computador. Ele falou, quero esse Xbox. Por que o Xbox é tão bom pra você? Eu nunca tive um Playstation, né? Então, a minha paixão por Xbox é desde criança. Qual que é o jogo que você mais gosta de jogar no Xbox? Forza. Forza. Forza, o de carro? Isso. Tem você que consegue jogar aí ou como é? Cara, não, porque esse aqui tem disco, né? Esse não tem disco. Esse é online. Tu baixa o jogo? Isso. Rapaz, bonito controle. Bravo, viu? Deixa eu te perguntar. Como foi que você chegou nessa ideia dos 100 dias? Complicado, viu, cara? Você decidiu falar, ó, no banheiro. Tava no banheiro. Aí eu sabe. Pera, calma. Aí eu sabe. Você tem ideia que você só tem quando tá no banheiro. Exatamente. Vai, me conte então, vai. Tava no Instagram, né? Tava lá em cima. O post do Xbox, embaixo tava o seu. Deixa eu unir uma coisa com a outra aqui. Vou pedir pra banhar o Xbox. Foi ideia iniciar ou não foi pedir os 100 dias? Foi só pedir? Não, foi até o fim do mês. Até o fim do mês, 30 dias. Isso. E se eu tivesse expolido no primeiro dia? É nóis. E quando passou os 30 dias? O Luca disse pra mim continuar. Olha, não, pô. Vai continuar. Isso aí, o que aconteceu? Ah. Foi uma zoinha mesmo. Ele, mano, mandei 30 dias aqui. O Baiano respondeu. Você acha que o Baiano tem chance de ele me dar esse Xbox? Rapaz, não sei. Se você continuar, quem sabe, um dia, talvez. Ele é. O que você acha, galera? Continua aí pelas zoeiras. Vai brincando aí. Quando eu comecei a fazer live, aí ele aparecia lá e ele falou, não, galera, hoje tá no dia 91. 92. Eu falei, mas irmão, chega nos 100 aí. Se não for nos 100, vai nos 1000. Tem que ser nos 1000, velho. Não tem como não, velho. Mas 1000 é 4 anos, pô. No dia 30, ele mandou todas as horas do dia. Todas as horas? As 24 horas. 2 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. Você não dormiu, não, nesse dia, não? Eu tive a ajuda de um amigo Lucas. Salve, Lucas. Você também tem um amigo chamado Lucas? Tenho. Tá. Mas ele, né, calma. Cadê? Essa foi a mensagem que você mandou pro Marco. É. Então você mandou mensagem pra quem? Pra mim, pro Marco. Pra Bela, pra Musa. Pra Bela, pra Musa. Pra Vlad. Pro Hackney. Cara, mas é uma mensagem pra tropa toda, velho. Tá lá. Pro Hora Épica também. Olha aquilo, velho. Cara, o Marco que durou no Hora Épica 100. Quem é isso, cara, irmão? Não, ele não deu nada pra mim. Mas ele viu. Ele não respondeu, mas ele viu. Ele falou. Ele falou. É persistente. A qualidade é importante. O Lucas foi persistente pra combater a calvície dele. Conseguiu. Sim, consegui. Vamos lá. Tamo junto. Cara, ele não consegue parar de fazer propaganda um minuto, velho. O cara é uma hora de te dar uma bolada. Eu não quero nem dinheiro. Eu acupo o Lucas Novo, não. Bota lá, velho. Só com ele, velho. Cara, aqui eu tentei enganar ele. Aqui quando eu falei. Eu vou enganar ele que não dá pra levar. Pra eu chegar lá e surpreender ele. E aí, Marco? Alterou alguma coisa no imposto. Será que o preço do videogame ficou muito caro, velho? Alterou um negócio no imposto. É muito caro. É que colou um miguezaço aí. Dóla, subiu. É, tá caro. Vai, velho. Sabe o que é pior? No fundo aparece ele. Nossa, mentira, é verdade. Aparece o vídeo de um game lá no fundo. Rap, eu sou imbecil. Você é imbecil, velho. Vai ver essa engraçada. Se ele tivesse visto na hora ali. Nossa, cara, sério. Eu dei um problema mesmo. Eu dei um problema dele pra ele. Ei, Texbox Pass, teammate. Pessoal, cara. Pessoal, coisa boa. Pessoal, vamos lá. 45 por mês. 45 vezes 2. Tá 540. 540. Que é um ano. Um ano de gamepad. O que a gente vai fazer? A gente vai transferir pra ele. E aí ele vai assinar. Essa senhora consegue confirmar aí? Que deve ter chegado agora. Foi 1540. Você tem um ano de gamepad. Aí tu manda o cartão aí e manda bala. E aí, irmão? Precisava pedir uma bacia de sorvete mesmo? Tava com fome, hein? Minha mãe que sei que vai pagar, velho. E o seu? Ali é pago, né? É, tá bonito. O meu, cara. Eu achei que ia ficar bonito na minha cabeça com a cauda azul. Mas ficou só uma bagunça enorme. Parece que seu talento é só pra desenho mesmo. Beleza. Que é isso, cara? O cara fez um prato de sorvete. Olha o seu primeiro. Olha o seu primeiro. Olha o seu primeiro. Olha o seu primeiro. É isso aqui que eu tenho que conviver todos os dias, né, mano? Meu bom dia do Luca era xingando ele. A artilha vem no videogame. Tava. A artilha vem no sorvete. Custou? Claro, pô. Correia Games. Tamo junto sempre. Pessoal, quer comprar um videogame? Correia Games. Meteu a Ed. Meteu a Brava. Meteu a Ed. Boa. Cara, prazerzão. Tamo junto aí. Espero que você vença nos jogos, tá? Que você estude. Que agora sua mãe sabe que eu existo, sabe meu nome. Vai saber me achar. Então tire notas altas. Coma seus legumes. Vê seus pais. Vê seu ex.